Por mais que muitos falam pra você não tem mais jeito Coração ferido no seu peito Desconsolado não quer mais bater Situações da vida estão te acabando Em uma revolta o esteste navegando Sendo arremessado pra lá ir pra cá Faz tempo que você está na fila da espera Vencer pra você já era Já perdeu o dom de acreditar Pois saiba que em meio a este vale Deus está contigo Até o seu silêncio pra ele é um grito E hoje suas lágrimas ele enxugará Quando Deus entra em cena muda a situação Anda tempestade, chuva de verão Quem é mudo canta, paralítico anda Cego de nascer já passa a ter visão Quando Deus opera não tem pra ninguém Pode fazer a festa que a vitória vem Com os usidos escolhidos Creia agora Você é um também Que você é um também Que você é um também Faz tempo que você está na fila da espera Vencer pra você já era Já perdeu o dom de acreditar Pois saibas que em meio a este vale Deus está contigo Até o seu silêncio pra ele é um grito E hoje suas lágrimas ele enxugará Quando Deus entra em cena muda a situação Torna tempestade chuva de verão Quem é mudo canta, paralítico anda Cego de nascença passa a ter visão Quando Deus opera não tem pra ninguém Pode fazer a festa que a vitória vem Os ungidos escolhidos Creia agora Você é um também Quando Deus entra em cena muda a situação Torna tempestade chuva de verão